Música Música Anda aí, você não consegue ver Pode tentar, não vai surpreender Eu tô batendo em todo mundo E ainda vou vim para ver você Pode tá com tanquinho no rap Na batalha não fica no banque Eu não assunto é tank de rap Eu tô aqui pra meter o sangue Fazer batalha, você não é canalha Pode vir com quem não pode vencer Eu tô encaixando logo em qualquer pit, você tá vendo o que consigo fazer Os seus amigos logo aqui morreram, e na batalha não fico em mazeu Você tá vendo que eu sou espartano, e essa porra nem é coliseu Você não tá me alcançando, e na batalha não dá Você tentou me alcançar, isso não vai suportar A gente treina logo juntinho, e seu amigo tentou te salvar É melhor você correr pros amigos, que na batalha não tem como matar Esse cara falou que não há espartano, eu tô ligado que é que eu sou cruel Você não é espartano, não mata ninguém, se fosse seu nome era anel Mas eu tô tipo, eu meu parceiro, tá ligado que o rap é notório Com essa cara de nerd, você é o déficit, o dono do laboratório Mano, na humildade eu vou ter que matar, pega a visão que é o falcão pra rimar Você quer olhar pra minha cara, não mano, ele ia, começou a dançar Não, eu tô lá entendendo meu mano, tá ligado, eu faço frio Eu vou mandar aquela clichê, quantos dedos tem aqui? Acho que um, né? Sabe que você é comum, né? Mano, na humildade, meu parceiro, você pagou de mané Ai, na humildade, meu mano, você sabe que eu vou mandando minha letra Cheio de espinha na cara, um conselho, para de bater punheta Amendoim Amendoim O melhor está aqui, então, família Tá bom? Tá bom? Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, tá bom, tá bom Fé, tropa, fé, fé, fé O tempo a um não liga pro outro Parou, você sabe que o chão, pode ter falcão, família Tá bom? Parou, você sabe que o chão, pode ter falco, família Falcão, família F instructam, família Ve ter falcão, família Então, eu vou te amando, eu vou te amando, eu vou te amando. 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 Pode conter, não pode conter, não pode conter uma coisa porque Você quer falar de Catarina, só que eu vendi lá, pode crer? Eu posso logo lá te suplicar, e na batalha eu vou só te matar Quando o assunto foi logo larar, é que você não é de inandar Pode falar de Lobo Guaravão, vai te matar, não pode conter Eu cuido da minha amiga que é Lara, que fica do meu lado pra valer Ela não pode logo me matar, e na batalha não fica pra tu É melhor você falar de Jorau, porque a quem me cuida é a Juju É melhor você falar de Catarina É isso, grita pra um, grita pra outro Parou de chapa, achei que foi o Falcão De novo, vai dar vontade, vai Parou de chapa, achei que foi o Falcão Barulho só pra quem achou que foi, P.K.O 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 Falcão P.K.O E é isso Obrigado pelo conselho P.K.O 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 P.K.O